Aprender a combinar uma peça a outra é super importante, mas você se conhecer, se sentir, se perceber é o que realmente faz a diferença na hora das suas escolhas. Oi, eu sou a Gui, sou consultora de estilo e muita gente me procura, procurando, por regras de moda. Só que, gente, estamos em 2019 e as regras de moda estão caindo por terra. Então você me pergunta, Gui, o título desse vídeo são 5 regras de moda que todo mundo... Porque vocês querem regra? Então eu vou trazer 5 regras que todo mundo tem que saber. O problema dessas regras, ou a solução delas, é que elas não são fáceis. Digamos assim, elas são regras simples, mas não são regras fáceis. Porque o que acontece? A moda e o estilo é uma construção diária, é autoconhecimento, eu falo muito disso por aqui. E cada vez mais as regras de moda que a gente conhecia antigamente, elas não existem mais. Hoje em dia eu conheço muito mais pessoas felizes por quebrarem todas essas regras de moda que existiam, do que pessoas felizes cumprindo todas as regras de moda. Então, as regras que existiam, elas não existem mais. E eu vou falar novas regras de moda aqui, fazer muito mais sentido pra esse momento que a gente tá vivendo. Que é muito mais de libertação, de autoconhecimento e de você ter a sua personalidade. Hoje o nosso maior superpoder é a gente ser quem a gente realmente é. E pra isso a gente precisa se conhecer. Então vamos às regras de moda da atualidade. Primeira regra é se inspirar sem julgar. A gente às vezes quer montar um look diferente, quer colocar nossa personalidade, quer entender mais de moda. Mas primeiro, não se inspira, não sabe como se inspirar nos outros, porque a gente julga o outro. E é um exercício diário a gente olhar sem julgar e decidir, eu gosto daquilo ou eu não gosto daquilo. E não julgar se a pessoa acertou ou não acertou, se tá bom ou não pra ela. O que importa é como ela se sentiu com aquilo. Então quando você olhar e procurar se inspirar, seja no Instagram, seja no Pinterest e principalmente na vida real, nas pessoas que estão em volta de você, que estão na rua, inspire sem julgar. Eu vou dar um exemplo se você não sabe como fazer isso ou não entendeu muito bem. Você pode estar assistindo esse vídeo até agora e olhando que eu tô combinando esse óculos com esse bico. Você pode ter tido duas reações. Uma, que legal, eu gostaria de usar isso um dia. Ou, meu, nada a ver o jeito que essa menina combina brinco com óculos. Você pode achar nada a ver, mas você pode achar nada a ver pra você usar. Não pense que eu estou me sentindo mal como você se sentiria se você usasse também. E se inspirar sem julgar é isso. É você olhar e falar, meu, na verdade eu não usaria o que essa menina tá usando, mas se ela tá se sentindo bem, é isso que importa. Esse é um exercício tão simples, mas eu sei que não é tão fácil, porque tá enraizado, né, gente? Parece que a gente foi ensinado na moda a julgar as pessoas e a procurar uma regra. Mas se você conseguir se libertar disso, eu vou te dizer, não é pelas outras pessoas, é por você mesmo. Porque daí você consegue se inspirar e realmente criar looks incríveis pra você, porque você não vai estar nem aí do que as pessoas vão estar pensando, porque você também não vai estar pensando sobre elas. Veja só, esse vídeo está sendo mais profundo do que você imaginava. A segunda regra é pra você se perceber, ter um diário, anotar como é que você se sente com determinada roupa. Por aqui eu faço os desafios, que vocês sabem que é muito sobre isso. É você usar e registrar esse look. Então o jeito que eu encontrei de vocês praticarem isso é participando dos desafios. Mas na vida, mesmo fora dos desafios, procura perceber como você tá se sentindo com determinada roupa. É isso que vai dizer pra qual lado você deve repetir mais, ou o que mais você deve usar. Perceba seus sentimentos. Eu falo aqui da roupa porque a gente tá falando das regras de moda. Mas sentimentos a gente tem o tempo todo. E quanto mais você conseguir se conectar com eles, mais eles vão te dizer o caminho, aquela história da intuição e tudo mais. A moda, a roupa que a gente veste todo dia, é uma ferramenta muito boa pra isso. Porque ela também se conecta com criatividade e com quem a gente é. Por isso que eu acredito tanto nessa moda como terapia também, sabe? Então, que se conheça. Preste atenção nos seus sentimentos. O que eu tô sentindo quando eu tô vestindo essa roupa? Hoje mesmo eu falei nas meus stories que eu tô me sentindo uma business girl com esse óculos, pronta pra assinar um contrato milionário. Eu estou percebendo como é que eu tô me sentindo. Tem looks que eu tô me sentindo simplesmente romântica, ou simplesmente confortável, sei lá. Pensa como é que você tá se sentindo com o look que você tá agora. Já faz esse exercício agora e comenta aqui pra mim. Como é que você tá se sentindo com esse look de hoje? A terceira dica, eu trouxe uma dica mais prática pra vocês não acharem que é só essas dicas meio filosóficas e difíceis de praticar. A terceira dica é você equilibrar o seu look de forma que não tem erro, não importa qual tipo de corpo você tenha, porque na verdade não tem erro de tipo de corpo, a gente já falou sobre isso. Mas, equilibrar as proporções do seu look é o jeito mais fácil de você criar e se divertir com a moda. O que que é equilibrar as proporções? É se você tá com uma parte de baixo mais coladinha, uma de cima mais larguinha. Se você tá com a de cima mais coladinha, uma de baixo mais larguinha. E brincar com essas proporções e com esse equilíbrio faz com que você consiga ver mais possibilidades de modelagens diferentes e entender seu corpo de um outro jeito. Porque nem sempre você deixar tudo coladinho vai fazer com que você valorisse as coisas que você quer e nem sempre deixa tudo largo também. Então, pensar sobre isso e brincar com essas proporções é uma dica que vale pra todo mundo. Porque mesmo que você tenha um estilo super despojado e mais largo, se um dia você fizer essa brincadeira, você vai aprender mais uma forma de você se vestir. Então, essa dica, ela é uma dica de ouro, assim, que já vale só ela pra você compartilhar esse vídeo com suas amigas. E se inscrever aqui no canal, né? Claro, tem que se inscrever aqui também. E seguindo nessas dicas práticas, eu coloquei mais uma dica aqui que é super disso, que é você ter um ponto focal no seu look. É você escolher pra onde você quer que o olho da pessoa olhe quando ela te vê. É o seu óculos? É o seu brinco? É uma blusa com uma estampa maior? É um cinto colorido? Com certeza, alguma coisa do seu look está chamando a atenção. Então, se você decidir pra onde você quer que a pessoa olhe, você se sente muito mais confiante porque você se sente no controle, sabe? Decidir o seu look e o que está acontecendo com ele nos dá essa liberdade. Então, decidir, escolher um ponto focal. Eu adoro que o batom e o brinco sejam o meu ponto focal. Mas, às vezes, eu tô com uma calça super colorida e ela acaba sendo o meu ponto focal. E eu gosto de brincar com isso, justamente pra perceber mais como eu me sinto. Vocês estão entendendo que, na verdade, são degraus? Você vai percebendo uma coisa, outra, outra. E isso vai trazendo o seu estilo e a sua autoconfiança. E é esse o meu objetivo nesse canal. Trazer informação e te trazer muitas ideias pra que você consiga criar os seus looks únicos. Fora de regra de moda. E, por último, e não menos importante, e acho que o mais fácil de todos os que eu falei até aqui, é prove as roupas. Ponto. Não tem problema provar. Ninguém vai morrer, não vai cair um pedaço de você, ninguém vai vir, não vai vir uma polícia fashion na hora ali no provador do teu lado e falar meu Deus, isso tá horrível. Pro-V. Provar é de graça. Faz com que você tenha uma nova experiência, com que você sinta novos sentimentos. E isso é muito importante nesse processo de autoconhecimento. Claro que aqui, quando eu falo provar, você pode pensar de provar na loja. Mas não, prove na sua casa também. Sabe aquele look que você imaginou? Ah, ia ficar muito bom. E daí você prova e pode ficar muito bom, ou você prova e viu que não deu certo. Mas se ele ficar só na sua cabeça, não vai servir de nada. Você tem que provar. Porque é o provar que te faz sentir, e sentir te faz ficar confiante. E daí, tá entendendo que é tudo um ciclo, assim? Fazia um tempão que eu não fazia vídeo aqui falando mais sobre essas regras práticas e tão importantes da moda. Aprender a combinar uma peça a outra é super importante. Mas você se conhecer, se sentir, se perceber, é o que realmente faz a diferença na hora das suas escolhas. Então esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal. E eu espero que ele tenha realmente te inspirado e te feito pensar melhor sobre as decisões que você toma todo dia na hora de se vestir. Elas são tão importantes porque fazem você um carinho com você mesma. É isso o que eu mais acho mágico na moda. Se você gostou muito, se inscreve aqui no canal, passe esse vídeo pras amigas pra que essa mensagem chegue a mais pessoas. E não deixe de comentar aqui pra mim o que você acha disso tudo. Você também concorda que já tá na hora de a gente usar muito mais regras de moda que libertam do que que aprisionam? Deixa aqui nos comentários pra eu saber qual que é a sua opinião sobre isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!